Ai, tá indo Ai, chove, tá furando uma furinha, o chove Ai, 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 ai Fala galera, Castelho aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteamCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteamCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal E aí família, Castelho aqui com mais um vídeo aí Dessa vez aqui um videozinho Muito animado aí Que o Hand Simulator, né, Chove? Hand Simulator Essa desgraça aí mesmo Tô aqui tentando criar O meu personagem, mano Mas tá dando muito zica, mano Olha só como eu saio Olha a cabeça de misericórdia Eu tava de homem De calcinha sutiã Olha isso De uma calcinha de like Ô, Chove Galera, eu tô com o Chove Games aqui Não, eu vou deixar assim mesmo Cria aí, Chove Cria aquela da bomba, Chove Aquela da bomba lá Multiplay Botei vestido, mano Sacanagem Vestido Vai ser a da bomba é 5 minutos, velho Vambora, 5 minutos da bomba Vamos bota, bota da bomba Bota da bomba Vou botar, vou botar Mano, vai dar merda, velho Deixa eu ver Não, sempre dá, mano Esse jogo é muito foda A galera se diverte bastante, galera O jogo é muito animado, velho O jogo, mano Não tem como se divertir Vai, Cris Eu tô te esperando Tá louco, velho Vamos lá, vamos lá Chega de conversa Uh, vai Vai Uh Vai 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 Aqui, tá vendo aqui? Tá vendo? Tira a mão daqui, cara Tu tá vendo meu dedo, não? Não, eu tô tentando pegar em outro lugar em você Que eu sei que tá bonita, viu Bora, velho O tempo tá passando, jovem Chove, o tempo tá passando, velho Esse é o problema Vamos lá Ai, ai Minha máquina Não, não Não vai, não Não vai, não Não vai, não Ai Caiu, chove Não, o meu não caiu, não O meu não caiu, não Vou pegar Ai, que eu tô parafusando com o dedo Ai Parafusando com o dedo Desparafusando Ó, tu não vai me matar, não, hein Não, não, não Não, um pouco Larga minha máquina, velho Chove Como é que controla? Ué Tá mal, cara Como é que... Ai, ai Ai, chove Tá vindo Calma aí Ui Vai me matar, vai me matar Sai Ai Calma aí, patrão Ai, tá indo Ai, chove, tá furando uma furica ou chove? Ai, ai Ai, ai Ai, estou com a mão Caramba, meu braço tá todo, velho Meu braço tá todo Larga meu negócio, velho Minha caiu, velho Deixa eu Vou botar em cima da mesa aqui, patrofa Isso Sai, sai, sai Sai, sai, caralho Deixa eu botar o botão Ai, menino mal envolvido, né, cara Para, velho Ai A bomba... Ai, tá me acertou Tá me acertou Sai, sai Sai A bomba vai se fundir Tomara que solte Deixa eu ver Ai Tá me acertando Solta que bagulho aí, velho Solta que bagulho aí Vou soltar Vou soltar Não, não, não Vai pra lá Solta pra lá Aê, soltei Ai, morri Ai, morri Pô, encostei na furadeira, velho Olha eu aí, de vestida aí Ai, morri Ai, morri Ai, morri Ah, mano Que caralho é isso, velho Tu tá me matando ainda, velho Ai, morri Furar minha cabeça aí Ai, morri Ai, chove E agora pra eu tirar a bomba, meu? Fui de base Me ajuda Me ajuda, choque Eu fui de base Eu tô aqui morto Eu tô aqui, eu tô aqui Eu não tenho mais movimentação Caramba, e agora pra pegar a máquina? Ai Caraca, mano Isso é o mais difícil que tem Ai, sei lá, de vestido Acho que não vai dar certo, mano É Pelo jeito não, né? Tá ferrando Jovem Você tá tendo molento aqui Para com isso, Mugias Ai Não, não Não dá, não dá, velho Não dá não Não dá não, choque Ah, mas que dá, rapaz Peraí, velho Vou Não, é sério agora, velho Vou tentar desmontar esse negócio Mas como é que eu vou virar isso aqui, mano? Vira pra dentro de tudo e aponta, tá ligado? Ai Eita, soltou Ai, caiu Deu Moïou, moïou, moïou Fofudou Galera, olha a merda Vixe, já Moïou Calma Calma que não moïou, não Vai cair, não Vai cair, não Calma Mano, tem um negócio aqui que mexe o dedo, velho Ó o dedinho Caramba É pra gravar? Gravou, então Deixa o meu quieto, chove Eu não tô mexendo no teu, não, cara Tá assim, velho Não tô, não Tu vai me furar, hein Tá, mas Tu vai me furar, hein Calma, não mexa no meu, velho Não, olha o que eu tô fazendo aqui, ó Tô tentando enfiar o dedo num buraco aqui, ó Ai, que delícia Tá dando, não? Tá dando pra tu ver? Peraí, velho Para de zoar aí Olha o teu aí, do teu lado aí Tu tá vendo o que eu tô fazendo? Não pode, não Não, opa, tira esse dedo daí Tira, tira esse dedo daí Não pode, não Tira Peraí que eu digo que Ai Vai cair, tá furadeira Vou pegar, tá furadeira aqui Calma aí, calma aí Caiu, chove, mexe Tá ou não, tá ou não Ó, caralho Calma aí Vai cair Vai cair Vai não, vai não Confia na calma Não tira a mão daí Mate o Macio Man É de que ele Mate ou, mate o Man Mate o Man Mate o Man Ei Will옥 cutie Oh, Mate o Man Sai nali Che,imize Continuo Ela Ao Nam Eu fui parar não sei aonde velho Nossa eu vou ser no chão velho Eu vou ser no chão lá velho Tô vendo teu furinho que tá rasgado Já era, já era Explodiu Não tem essa Bota o da barata aí agora Eu não sei qual é o da barata não Música Música